Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, hoje eu tô fazendo esse vídeo aí, né? Dos desafios aí que eu pedi no Facebook Que eu pedi há muito tempo, foi dia 28 de junho e já estamos no 15 de junho Mas por que eu demorei? Porque eu fiquei duas semanas sem internet No caso, duas semanas E eu fiquei com medo, né? Porque apareceu uma mulher aqui me chamando de filha Fiquei com medo, de fato, fiquei com medo Mas então, no Facebook eu escrevi assim de maneira Eu coloquei a minha foto, né? Desafios sem inscritos aqui em cima, ó, tá vendo? E eu escrevi da seguinte maneira Tô afim de me arriscar nos desafios Então comentem os seus desafios que eu irei fazer Especial sem inscritos no canal Bora lá Observação O desafio será publicado na terça-feira, 5 de julho 10 dias de atraso 10 dias de atraso, viu? 10 dias de atraso Mas então, vamos fazer da seguinte maneira Eu vou... eu vou falar Falar pra vocês o que eu vou fazer, beleza? Então bora lá Mensagem do Guilherme Oliveira Depilar a perna com desodorante e isqueiro Ai, rapaziada Guilherme, você acha que eu vou tacar só... Acho que vocês estão me vendo daqui, não sei Mas... Ele tá pedindo desodorante Mas eu só tenho, ó, o avanço Pra dar mais brisa, beleza? Vou colocar aqui, ó Nossa! Não foi muito não, relaxa Mensagem do Rian Que tá... A Giovana... Pera... Mensagem do Rian Bebe Ovo Cru Assinado Giovana As duas caras Duas pessoas Duas pessoas A Giovana... Oh, é... Música Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.